Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 que já está indo lá para o canal da RPM Sports com o Matheus Samuel cedendo espaço para a gente vamos continuar as transmissões do clube do PS4 e PS5 pelo Gridmaster os pilotos já estão perfilados como vocês podem conferir aí em cima e já vamos aguardar esse início de transmissão você que não é inscrito no canal se inscreva, siga lá a RPM que a gente segue ao vivo foi muito legal a corrida do iniciante com chuva no começo, seco, muito ultrapassado salseiro, replay, on board, tudo isso que a gente tem aqui no Dicas tem lá na RPM ó, dá um falo, dá um like, manda um salve também para o Matheus que vai estar ao vivo a RPM vai estar com duas transmissões, é isso mesmo vai estar com o simulador e também com a endurance e também com o Dicas F1 aqui pelo Gridmaster Puridades os pilotos estão prontos, obrigado pelo apoio, obrigado para quem deixou o like curtiu também a transmissão lá na Twitch da Fórmula 1 com vitória de Max Verstappen Tcheko Pérez em segundo e terceiro para o Lando Norris muito obrigado ao apoio de todos aqui do canal que sempre vem e se transfere lá para a RPM é só clicar na descrição que tem o canal direto da RPM ou na aba comunidade do canal também você recebe a notificação quem ativa o sininho fica ligado aqui no clube valeu galera, vamos para a Corrida do Márcio daqui a pouco